Quando quiseres. Eu? Ah, esse quando quiseres era para mim. Ah, ok. Aqui vou eu. Oooo Ooooo Oooooo Oooooo Luzes de passagem Medo à flor da pele Para a nossa viagem Bagaço com mel Rosa a engrenagem E o que é feito dele Partiu-te os palos A casa de ban Do quarto de hotel E deixou-se ao mar Recordação Diz-me sim das peras Pelo seu perdão Cabelo tão leve Ficou cor neve Nos anos do mar e da ocupação São lábios de vinho A mudar-te o gosto Aquele vermelhinho Nas maçãs do rosto Vem pro meu caminho Faz o que é suposto Diz se o meu destino é não ver quem eu gosto Ai se o meu destino é não ver quem eu gosto Luzes de passagem Noite a arrefecer Foste pra paragem Sozinha sem querer Nenhuma mensagem Nada pra fazer Com homens assim Se eu fosse a ti Gostava de mulheres Disse a tua irmã Do mesmo serão Em frente ao ecrã Da televisão Vai vê-la na tela Que a tela é novela Há muito que te anda A pôr fora de mão São lábios de vinho A mudar-te o gosto Aquele vermelhinho Nas maçãs do rosto Vem pro meu caminho Faz o que é suposto Diz se o meu destino é não ver quem eu gosto Quem eu gosto Ai se o meu destino é não ver quem eu gosto São lábios de vinho a mudar-te o gosto Aquele vermelhinho nas maçãs do rosto Vem pro meu caminho Faz o que é suposto Diz se o meu destino é não ver quem eu gosto Ai se o meu destino é não ver quem eu gosto Ai, se o meu destino é não ver quem eu gosto Ai, se o meu destino é não ver quem eu gosto São lábios de vinho a mudar-te o rosto Aquele vermelhinho nas maçãs do rosto Vem para o meu caminho, faz o que é suposto Diz-se o meu destino é não ver quem eu gosto São lábios de vinho a mudar-te o gosto Aquele vermelhinho nas maçãs do rosto Vem para o meu caminho, faz o que é suposto Diz-se o meu destino é não ver quem eu gosto Ai, se o meu destino é não ver quem eu gosto Aquele vermelhinho nas maçãs do rosto Aquele vermelhinho nas maçãs do rosto Aquele vermelhinho nas maçãs do rosto